Olá, eu sou a Elayna Urives, nós vamos fazer uma técnica e nessa técnica agora nós vamos vibrar em ressonância com esse futuro potencial. Vamos lá? Acho que a parte mais importante é você sintonizar, você experienciar como é criar um potencial futuro alternativo, que você pode vir a vivenciá-lo a qualquer momento quando você vibrar em ressonância com ele. Vamos lá? Então, eu vou colocar uma música aqui e você vai fechar os olhos, simplesmente fecha os olhos e agora qual é o teu desejo? Qual é o futuro que você, que faz teu coração vibrar? Um sonho futuro, um potencial futuro dentro das infinitas possibilidades. Algo que você quer colocar ali na tua linha linear, dentro do teu campo quântico, na tua matriz holográfica, uma versão de você incrível. Milionária, bilionária, feliz, rica, bem-sucedida, ah, eu não sei. Saudável? Com harmonia, com perdão? Vai lá, qual é essa versão de você? Imagine ela na sua frente. Se isso fosse realidade agora, qual seria a foto que simboliza que tudo isso está resolvido? Sinta a batida do teu coração. Sinta a batida do teu coração. Isso. E eu quero com que você visualize nesse momento, na tua frente, vários hologramas. Hologramas são projeções mentais dos teus sonhos. Quero com que você veja cinco sonhos na tua frente. Veja o teu primeiro grande sonho. E traga a clareza de qual é o sonho mais importante da tua vida. Qual é o sonho mais importante da tua vida? E o segundo grande sonho? Vai ficar um pouco mais difícil porque a gente sabe qual é o sonho principal. Qual é o segundo grande sonho? Traga a sua mente a clareza do segundo sonho. Não importa se você não sabe, a mente sabe, apenas silencia. Deixa a mente buscar. E se você já encontrou, vai sentindo que isso já é real. Continue procurando. Tem pessoas que não vão encontrar. Ok. Dá um nome pra esse sonho. Pode ser uma meta, um objetivo, um projeto, um sonho. Dá um nome. Uma legenda e tira uma foto. Agora vá para o terceiro sonho. Vai ficar um pouco mais difícil, mas você vai procurar. Silencia. Continue procurando. Qual é o teu desejo e a tua meta? Ao que você gostaria muito que acontecesse? Isso. Dá uma legenda. E tira uma foto. No teu lado esquerdo, a 30 centímetros de você na cor violeta, cria o holograma, a projeção mental, como se fosse um futuro em superposição pra você experienciar a qualquer momento. Crie o teu quarto sonho. O teu quarto holograma. Deixa a mente buscar. Isso. Dê uma legenda pra essa foto. Tenha clareza de qual é essa foto, de qual é esse sonho. E agora, acima da cabeça, no chaca coronário, um grande holograma, um potencial futuro, uma meta, um desejo, um projeto, algo que você queira conquistar, que talvez há tantos anos você tenha esquecido. Veja isso. Deixa a mente buscar e procurar. Está tudo bem. Continue procurando. Algo que faria o seu coração vibrar. Algo que daria o significado pra você, que você conseguiu. Algo que talvez você entenda que não é tão importante, mas é muito importante. E a mente continua buscando. Qual é esse sonho? Esse objetivo? Essa meta? Essa experiência? Uma experiência? Uma sensação? Um objetivo? Um propósito? E agora balança a cabeça, como quem encontrou e diz, é isso. Dá o nome para esse sonho. Dá o nome. O nome e cria uma legenda. E tem a nitidez da foto. E agora você vai olhar pra todos esses cinco sonhos ao teu redor, como se fossem futuros. Como se fossem várias escolhas. Veja tudo isso acontecendo na tua frente. Todos os cinco sonhos. Tenha clareza sobre cada um deles. Eu vou te deixar em silêncio pra você perceber. Vai afirmando cada um deles como se você olhasse aqui, aqui, aqui. E vai dando um sorriso. Vai vivendo, vivendo essa sensação. E todos eles começam a se integrar um dentro do outro. Um dentro do outro, bem na tua frente. E se formam um único holograma. Um uno-holograma. Como eu chamo no meu método. Um uno-holograma. E todos esses potenciais infinitos, eles vão se juntando, eles vão se juntando, eles se integram. E a energia de todos eles, você traz para o teu coração. Como se você deixasse dentro das tuas células, do teu corpo, teu corpo físico, emocional, e você colocasse ali. Toda essa energia de todos os teus potenciais futuros alternativos. E você simplesmente silencia em ponto zero. E agora, na tua frente, você vai ver a imagem do teu sonho. A imagem do teu sonho realizado. E eu vou contar até três. Você entra nessa imagem. Um, dois, três. Entra na imagem. Inverse o teu corpo. E de dentro dessa imagem, você vê o teu sonho realizado. E haja. Haja com a força de todos os teus sonhos já concretizados dentro de você. Perceba que você está forte, que você está sorridente, que você está feliz, que você está confiante, que você está seguro, porque a força de todos esses hologramas, de todos os potenciais e mais futuros. A imagem deles realizados aumentam a tua confiança, a tua segurança, a tua fé. E silencia. sentindo tudo isso acontecendo. Isso. Dê um sorriso e sinta a força do universo dentro de você. Ok. Pode voltar. Incrível, né? Então, gente, a técnica é super rápida. Ela é uma técnica que eu chamo de praticante. O que é praticante? É o nível praticante. Pode ser feita por qualquer pessoa. Apenas para organizar a energia desses futuros potenciais dentro de você. No meu livro, Denha da Cocriação, tem mais técnicas para você aperfeiçoar. Aqui, eu quero com que você sinta a energia disso tudo. Então, o que a gente fez? Eu queria com que você visse que todo pensamento que você tem é um futuro potencial. Quando você vibra em ressonância com algo, quando você apenas cria um pensamento, você criou um futuro potencial. Mas não significa que ele vai se materializar, que ele vai se concretizar. A materialização, a concretização depende do processo de emocentir. O processo de você colocar energia nisso todos os dias e colocar energia é fazer com que ele tome forma, com que ele tome uma forma, uma materialização na sua vida. E ali você percebeu todos esses potenciais futuros. Trouxe a clareza de algo que você nem sabia que você queria, porque a gente fica sempre focando no desejo mais importante. O mais importante. Por mais que a gente tenha um, dois, três, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade de encontrar qual é o quinto, qual é o sexto. E quando a gente tem a clareza de todos eles, eles passam a vibrar como um potencial evento pra acontecer na tua vida. E isso realmente é incrível, porque depende tudo do teu sentimento. E como que você coloca mais frequência nisso pra gente finalizar através da gratidão? Qual é a frequência pra sintonizar o teu eu do futuro? É a harmonia. Como que eu entro em harmonia? Quando você está em paz com todas as coisas do céu e da terra. Quando você está completamente em paz com todas as coisas do céu e da terra. E aí, a frequência da harmonia eu costumo dizer que é o seguinte, quando você é criticado, você fica triste? Todo mundo fica, né? Quando você é elogiado, você fica feliz? Todo mundo fica, né? Isso é harmonia? Não, isso é desequilíbrio. Por quê? Porque a harmonia, equilíbrio, é ganhar e perder. É a mesma coisa. Eu não me abalo quando eu me perco. Eu não me vanglorio quando eu ganho. Eu estou em paz. Eu não preciso estar certo. Eu preciso estar feliz. Não importa quando você perde o interesse de se justificar ou de se defender porque o outro não tem consciência de compreender o que você está falando. Quando ser criticado e elogiado tem o mesmo peso e medida. Se eu me entristeço quando eu sou criticada, mas me vanglorio quando eu sou elogiada, é desequilíbrio. O equilíbrio está em ser criticado e elogiado e você continuar sem nada te abalar. Uau! E é aqui que nós vamos ir. Esse é o estado de consciência que nós vamos o tempo todo buscar. O equilíbrio. Onde? Se eu conquistei algo que eu tanto quero? Yes! E se eu não conquistei algo que eu queria? Yes! Eu vou continuar buscando. Essa é a frequência de sintonizar o teu eu do futuro. É estar em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Essa é a frequência do novo humano. A frequência que nós devemos vibrar e buscar dentro de nós para materializar os nossos sonhos. Quem está em harmonia está no amor, está na alegria, está na felicidade, está no perdão, está na gratidão. Então, o equilíbrio é a frequência que conquista os teus sonhos. É estar completamente inabalável. Né? estar forte, seguro e confiante. E todas essas técnicas, conhecimento e ferramentas vão te levar a esse local de conquistar a vida que você sempre desejou. Lindo, né? Gratidão por vocês estarem aqui e eu aguardo vocês agora nas minhas redes sociais. Elaine Oribles com dois N's. Um beijo de luz. Amo vocês! Um beijo de luz. 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 Obrigado.